E olha gente, a justiça de Aracatuba condenou o ex-policial militar Vinícius Coradim a 9 anos e 6 meses de prisão em regime semiaberto e sem direito de recorrer em liberdade pela morte do estudante Diogo Belentani. A vítima tinha 21 anos quando foi morta. A sentença saiu depois de mais de 13 horas de audiência no Fórum da Cidade. Por 4 votos a 3, o júri entendeu que apesar de ter dado o tiro, Coradim não teve a intenção de matar o amigo. O crime foi no dia 15 de julho do ano passado em uma chácara. Belentani e Coradim eram amigos e participavam de um churrasco. O estudante foi atingido por um tiro no peito. No começo o suspeito alegou que o colega tinha se suicidado, mas depois a polícia descobriu que houve alteração na cena do crime. O ex-policial confessou que colocou a arma na mão do rapaz. Coradim foi condenado por homicídio culposo, tiro aleatório e fraude processual.